Na manhã desta quarta-feira, uma obra de revitalização da pavimentação asfáltica da BR-407, realizada pelo DENIT, causou congestionamento no contorno de Senhor do Bonfim. Motoristas enfrentaram mais de 20 minutos de espera. A BR-407 terá 65 quilômetros de pavimento revitalizado entre Senhor do Bonfim e Juazeiro, visando melhorar a trafegabilidade e segurança. Um investimento de quase 20 milhões de reais do governo federal. Este inspetor da Polícia Rodoviária Federal destacou a importância do trabalho. Olha, de tempos em tempos é necessário que a rodovia passe por uma recuperação. E, assim, esse trecho da BR-407 já estava apresentando alguns defeitos graves no pavimento. Então, já estávamos começando a ter problemas em relação a acidentes decorrentes de buracos na rodovia. E, então, assim, esse investimento feito pelo DENIT, ele chega em um momento muito oportuno para a gente que faz a fiscalização e para todas as pessoas que utilizam essa rodovia BR-407. Nós sabemos que isso traz transtornos, principalmente quando chega em um perímetro urbano, como é o que está acontecendo no momento, onde a empresa está fazendo o recapiamento na área urbana de Senhor do Bonfim. É um trecho consideravelmente longo, são alguns quilômetros de área urbana. E isso impõe que uma das faixas esteja sempre interditada. E isso aí, assim, por vezes ocasiona lentidão, engarrafamentos e filas, né? Porque só pode liberar um lado da pista. São filas que demoram aí alguns minutos, né? Isso, por vezes, pode causar, por exemplo, uma pessoa que às vezes já sai no horário apertado para pegar um voo, né? De repente, isso aí pode representar a perda do voo, né? Enfim, entre outros prejuízos aí que as pessoas, infelizmente, sofrem. A BR-407 é uma rodovia vital para o transporte de alimentos e conecta os estados Piauí, Bahia e Pernambuco. Além disso, é muito importante para o escoamento da produção agrícola do Vale do São Francisco e também dos minérios da região, contribuindo para o desenvolvimento do nosso país.